O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente De você fazer com que o canal vá para a frente Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat O canal começou a caminhar, começou a decolar mais Então eu agradeço a cada um de vocês Porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim Se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos Que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também Então, por favor, participe no Superchat Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para a Leila Pode ser o valor que você quiser Cinco reais, dez reais, quanto você quiser, não tem problema Manda o Pix para a Leila, telefone da Leila Já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para a Leila ou para a Artesly Colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo Dos comentários Ou nesse cifrãozinho que tem em cima Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu Significa que você gostou do vídeo Faça isso e nos ajude Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês Trazer o caso aqui, né? De um irmão lá de Luanda Aliás, eu quero mandar um grande abraço A todos os irmãos que eu conheci aí em Luanda E eu quero dizer ao nosso irmão Felipe Que ele é muito bem-vindo E antes de começar a contar a história do Felipe Eu quero trazer para vocês O texto bíblico que está aqui no livro de Segundo aos Coríntios No capítulo 13, versículo 5 Examinai-vos a vós mesmos Se permaneceis na fé Provai-vos a vós mesmos Sem tirarmos conclusões Dentro da palavra de Deus Sem pesquisarmos a palavra de Deus Exatamente Essa história Que eu quero comentar com vocês hoje Sobre esse jovem Lá em Luanda Ele estava estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová Mas algo inesperado aconteceu na vida dele Eu quero que você preste muita atenção nessa história Vem comigo A partir de agora Uma história muito interessante Do jovem Felipe De Luanda Sim Obrigado Muito obrigado Eu Antes de me tornar publicador das boas novas Eu pertenci a uma outra denominação Que é a Universal Eu Estando na Universal Comecei a receber estudos bíblicos Das testemunhas de Jeová Como Alguns familiares meus Também estavam a receber Alguns Amigos Estavam a receber Então Eu negava No princípio Mas depois Comecei a aceitar Comecei a aceitar Eu gostava dos ensinamentos Os ensinamentos Que Eu gostava muito Era sobre o inferno Brindade Eu gostava muito Desenfinamentos Sim Eu comecei Eu comecei a estudar regularmente Parava Continuava E depois Continuei Chegou uma época Em que o meu instrutor Disse que Tinha que fazer algumas mudanças Eu queria me tornar publicador Porque Alguns Também estavam a se tornar Publicadores Eu fiquei Ansioso Também Para ensinar O que eu estava aprendendo Eu ia para o Salão do Reino A primeira vez Que eu fui lá Eu senti um pouco de vergonha Porque estava a usar gravata E eu ainda não estava habituado A usar gravata Os irmãos me receberam muito bem Com muita alegria E aquilo me fez Se sentir seguro Me sentir seguro Com aquela forma Que os irmãos me trataram Então eu comecei regularmente Estava gostando Muito Então Eu queria me tornar publicador Falei com o meu instrutor Ele me disse que Eu tinha que parar De praticar artes marciais E de cantar Porque eu gostava de cantar Com alguns amigos Cantava É Então eu parei Deixei isso tudo Não foi fácil Parei Parei De ter muita convivência Com os meus amigos Parei de procurar muito Alguns familiares Parei de fazer muita coisa Que também já foi em benefício De mim mesmo Também Ok Me impressionou muito A forma que eles me receberam No princípio E eu Gostei muito É E outro ponto Eu Comecei a ver os meus Amigos A se batizarem Eu via Pessoas lá na tribuna Fazendo discurso E eu tinha muita coisa aqui E eu queria também Tirar pra fora O pessoal me ouvia Também queria Receber salvas de palmas Então comecei a pedir Pra me batizar Eles diziam Aguarda Eu aguardei Mas aconteceu algumas coisas Que pediram o batismo E eu pedi Então Então ainda Não 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 fui batizado Não fui batizado Sim Então Meu batismo Foi suspenso Por alguns motivos Pessoais Bom Muito bem Conforme você disse São motivos pessoais Agora eu queria saber De você o seguinte Porque você Pelo que você estava comentando Você estava muito envolvido Você Já gostava Já da ideia De ser publicador Não batizado Você Já estava saindo No campo Você Estava realmente Com quase os dois pés Dentro da organização O que é que fez você De repente Falar assim Opa Peraí Tem alguma coisa errada Ou não foi De repente Conta pra gente Por favor Como é que foi essa história Felipe Sim Irmão Edson Rei Como é que eu despertei Primeiro Estava indo Tudo bem Estava indo Tudo bem Até que Um certo ponto Eu comecei Ou todos os irmãos Na congregação Começaram a notar A ausência Do meu instrutor Do meu segundo instrutor Começaram a notar a ausência Aí estava rolando Boatos De que ele está A ficar Aposta Estava rolando Esses boatos Isso me entristeceu Porque eu tinha Uma definição Sobre os apóstatas Então Eu fui até lá Eu falei Quero falar contigo Ele veio ao mesmo encontro Eu perguntei O que é que Há O que está acontecendo Ele me disse Felipe Eu descobri isso E isso Ele usou Muitas ilustrações Para me poder entender Mas eu Ignorei Eu não queria saber Do que ele Estava a falar Mas eu Eu ignorei Eu ignorei Porque eu estava triste Estava a tentar me ajudar Quer dizer Como aquela definição Da imunização Comunitiva Eu estava Imunizado Eu estava imunizado Quer dizer Eu tinha um escudo De que Não devo aceitar Nada Que está fora Do meu Do círculo Do meu pensamento Então Eu tentei usar Ilustrações com ele Para ver se ele cai Na verdade Tentei fazer isso Mas A conversa ficou por aí Ele me falou Um monte de coisas Que eu Não acreditei O tempo foi passando O tempo foi passando Aí Eu tenho uma amiga minha Aquela amiga minha Na maioria das vezes Nós nos encontrávamos Nas assembleias Congresso Então A gente conversava sempre Mas chegou uma época Em que eu estava A notar alguma coisa Nela Nas nossas conversas Que parecia que ela já não estava A concordar com o Iranshão Ela não estava mais A concordar com o Iranshão E como todo testemunho de Jeová sabe Quem não concorda com o Iranshão É rebelde É rebelde Então eu notei isso Comecei a conversar com ela E ela me falou Felipe Eu descobri uma coisa Eu descobri que a organização De Jeová Não é verdadeira Estávamos a falar No Whatsapp E eu dentro de mim Estava a falar Essa miúda não está bem Essa miúda não está bem Ela começou a me falar Eu descobri que o Que o corpo governante Os oito gordos Não são inspirados por Deus Eu dentro de mim Estava a falar Que baboseira Isso é impossível Isso é impossível Eu estava lhe ouvindo Eu não estava Acreditar nela Eu não estava Acreditar Fiquei muito triste Com ela Eu pensando Que ela estava A ser usada Por Satanás Eu fiquei a imaginar Ela é a mesma pessoa A mesma jovem Que me incentivava Para se batizar Ela era muito Muito espiritual Era muito espiritual De acordo Com o ponto de vista Do corpo governado Era pioneira Ela metia o reino Em primeiro lugar A organização Em primeiro lugar E ela me incentivava A se batizar E eu queria também Me batizar Por causa dela Mas daí surgiu Essas As ideias dela Aí Ela me disse Vou te mostrar Uma coisa Vou te mostrar Uma coisa Eu disse Mostra Ela enviou um link De um vídeo Que estava escrito A farsa Dos 144 mil Ungidos Olha aqui Eu não dei conta Que isso Não é coisa Do J.W. Labrai Olha ali Eu dei conta Isso Não é Mas eu sempre Fui curioso Então cliquei lá Comecei a ver Assistindo aquele vídeo E não consegui terminar De ver o vídeo Porque Não consegui Estava me fazer Confusão Então decidi Ignorar E aí O meu estudo Bíblico Porque Inicial Não estava Ainda Acredito Estava Estava no Mantém Estava prestes A terminar Então Eu Decidi evitar O vídeo Eu evitei Evitei Não terminei De ver Então Fui se queixando O meu instrutor Instrutor Olha A irmã Fulano Porque na altura Ele ainda conhecia Também a jovem A irmã Fulano Me mostrou Isso Me disse Isso Falei Tudo Aí ele Usou um monte De texto Ele usou Ilustrações Ele usou Que chegamos A uma conclusão Que você Tem que Se afastar Dela É Ele estava Querendo me dizer Isso Eu disse Tá bom Eu vou Vou dar um espaço E dei um espaço E acredito Que ela Ficou muito triste E dei um espaço O tempo Foi passando O tempo Foi passando Então Surge mais uma Terceira vez Parece que era Jeová que estava Tentando me mostrar A verdade Surge a terceira vez Alguns amigos Estavam a dar testemunha Testemunho Em algumas pessoas Em alguns senhores E os senhores disseram Nós Vamos te mostrar Algo que vai te fazer Deixar de ser Testemunha De Jeová Eles me contando isso Então Segundo eles Disseram O que é que pode nos fazer Deixar de ser testemunha De Jeová Ele disse As pessoas Esses senhores Disseram Vem no dia X Vamos te mostrar A coisa E traz Uma pendrive Eles ficaram curiosos Fora E trouxeram a pendrive Levaram a pendrive Trouxeram a pendrive Com montes de vídeos De ex-irmãos Falando sobre a organização As testemunhas de Jeová Então O que que aconteceu A gente decidiu ver O vídeo Começamos a ver o vídeo Aí Um disse Um dos amigos disse É melhor não terminar O outro disse Não Não termina Eu disse Deixa rolar Ele disse Não Não vamos tirar Vamos tirar Ele está a mentir Não Vamos ouvir O que ele está a dizer Uma das maneiras De nós saber Se alguém está a mentir É nós Ouvir E ver Então De repente Eles dois disseram Não Não vamos ver Terminamos de ver Um Um Dois vídeos Aí a gente Começou a se olhar As perguntas Começaram a surgir Oh Tinha lá A experiência Do irmão Que estava Um irmão Também Angolano Que estava A falar Sobre a organização E descobriu A mesma coisa Aí começou Os questionamentos Perguntas Depois de perguntas Que Nós Não estávamos A conseguir Ter a resposta Daquelas perguntas O que Decidimos Vamos esquecer Vamos esquecer Ok Cada um Se separou Mas Eu pessoalmente Estava sentindo Que alguma coisa Não estava Certo Pra me fazer Confusão Eu disse Primeiro Meu ex Instrutor Segundo Minha amiga Agora é isso Tem gato Aí Tem gato O que Que eu fiz Foi na Google Pesquisei 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 Encontrei Montes De vídeos Comecei a ver Eu falei Ai 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 Não pode acreditar Fui Fui na mensagem Com a minha amiga Fui ver O link Que ela me viu Terminei de ver Eu vi o link A farsa Dos 144 mil Comecei a ver Eu descobri Muita coisa Realmente Tinha razão Tinha razão Fui falar Com o meu Ex-institutório Sobre o assunto Descobri isso Ele nem queria Falar disso Então comecei A rever os vídeos Falei com o meu Ex-institutório Sobre o assunto Ele nem queria Muito falar Sobre isso Ele disse Faz só O que você Quer fazer Liguei para A jovem Que havia Me despertado Segunda vez Liguei para ela Pedir desculpa E eu disse Que tinha razão Mas até um certo Momento Eu comecei a pensar Que talvez Seja satanás Na minha cabeça E eu falei Pronto Então eu estava Imunizado Eu abri os olhos Abri os olhos Abri os olhos E vi E falei Pronto Agora isso Eu vou fazer Uma limpeza cerebral Comecei a pesquisar Mais Baixei o vídeo Do Army France Ou France Army Crise de consciência Neste momento Tenho lido E descobri Muita coisa Muita coisa Fiquei muito triste Fiquei muito triste Eu vi Ouvir Ouvir A entrevista Do Antônio Madaleno Eu ouvi Tenho lido As páginas dele Que fala Sobre muitos irmãos Descobri muita coisa Feliz Aterrismo Essa coisa toda E eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste Por isso Até hoje Ainda fico triste Por saber disso E de algumas pessoas Que não sabem Sobre isso Bom pessoal Veja que Quando você começa A fazer uma pesquisa Honesta Você consegue Encontrar a verdade Acerca Dos grupos religiosos Que aí estão Por exemplo Ele descobriu Por fim Naquele vídeo Sobre a imunização Cognitiva Que mostra De verdade Que a pessoa Está sob Um certo efeito E isso é muito importante É um vídeo Então que eu recomendo Para você Agora note Que ele Ficou triste Com essa história Por quê? Porque afinal de contas Ele estava depositando Toda a vida dele Naquilo Ele estava acreditando É o que hoje Acontece com muitas TJs Eles Têm medo De encontrar a verdade Porque acham Que não vão mais Conseguir Encontrar Novamente A verdade A verdade Porque para eles A verdade Tornou-se um conjunto De crenças Quando na verdade Não é assim A verdade É Jesus Cristo Jesus Cristo Diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ele disse Ninguém vem ao pai Se não por mim Só Jesus Então alguns Caem nesse dilema Saímos da organização Watchtower E agora Para onde Havemos de ir? Veja O texto não é para onde É para quem Havemos de ir Então disse Jesus Aos doze Quereis vós também Irem embora? Então Simão Pedro Respondeu-lhe Senhor Para quem Iremos nós? Tu tens As palavras Da vida eterna E nós Cremos E estamos Certos De que tu és O Cristo O Filho do Deus vivo Veja então Que Jesus Ele continua Sendo o mesmo Hoje Ele não mudou Ele continua Com as declarações De vida eterna Jesus não Monopolizou A vida eterna A um grupo De homens Jesus não pediu Para ninguém Ser intermediário Dele E o resto Da humanidade Então Quando você deixa A organização Das testemunhas de Jeová Como foi o caso Do Felipe É olhar para Jesus Começar a ler A Bíblia Nós temos aí O canal pela Bíblia Que tem sido Uma fonte Uma bênção Uma grande ajuda Para as pessoas É o momento Agora de você Começar A entender Que tudo aquilo Que você aprendeu Com a organização Das testemunhas de Jeová Realmente Está errado Está fora Então Esse é o conselho Bom Vamos lá Felipe Então fala para mim Agora daqui para frente Você sabe então Que existe vida Fora da organização Você viu Quantas pessoas Aí estão Falando Sobre Cristo Exercendo fé nele E não precisam Dessa muleta Chamada Sociedade Torre de Vigia Como é que fica A sua vida Daqui para frente Querido Fala para a gente Irmão Ancião Edson Sim No meio dos teus vídeos Eu aprendi Uma coisa Muito interessante Sobre como Seguir Jesus Aprendi Uma coisa Muito interessante E uma vez Perdão Se fez um texto Bíblico De como Seguir Jesus Talvez algumas pessoas Depois de sair Da torre de Vigia Se perguntem Qual é A religião Verdadeira Qual é a religião Verdadeira Irmão Um texto Que eu aprendi Com o Edson Reis É esse aqui Tiago 1.27 Eu vou ler Eu vou ler para vocês Na própria tradução Do novo mundo Tradução Do novo mundo Eu vou ler para vocês Dizem assim A forma de adoração Que é pura E imaculada Do ponto de vista Do nosso deus E pai Está No outro ponto A forma de adoração Que é pura A deus É esta É Cuidar dos órfãos E das viúvas Conseguiu perceber A religião Verdadeira É você É você Ajudar os outros Assim como Jesus fazia Jesus Jesus disse Que Ele é o caminho Jesus disse Que Ele é o caminho E a verdade Jesus não disse Que haveria uma religião Na terra Não disse isso Ele É o caminho A palavra religião Não significa Verdade Ou A palavra religião Significa conjunto de pessoas Punir Pessoas E não A verdade Não significa isso A verdade É seguir Jesus É isso Eu Tomei Dos vídeos Do irmão Edson Eu aprendi isso Que seguir Jesus Não é Não é seguir Homens Não é seguir Oito homens A gente não quer seguir Homens A gente é livre Jesus disse Segue-me a mim Eu sou o caminho E a verdade Mas a torre de Vigia Sabe o que que ensina Que ele é o caminho Para Jesus Então É maravilhoso Segue Jesus E vídeos do Irmão Edson Tem ajudado muito Isso é muito bom Continue assim Mesmo que apareça vozes Mesmo que apareça vozes Não desista Irmão Edson Continue sempre Não desista Então Este é o ponto Então Irmão Edson É de tudo Que eu já falei Que passei Lá dentro Da torre de Vigia Outras coisas Talvez Em vídeos posteriores É de explicar Então tá aí Seguir Jesus Não é seguir homens É você ter a tua própria Liberdade de escolha Não é ter pessoas Te controlando Como é que vai ser O teu cabelo Como é que você Tenta se vestir Não É Jesus Ore Por estar fora da torre Não significa Que você tem que Levar a vida Com libertinagem Siga Jesus Continue Não desista Então tá aí Irmão E um conselho Que eu gostaria De dar Talvez Você sirva A uma família Que é testemunha De Jeová E você Já despertou Você já despertou E talvez Que a tua avó A tua mãe Teus irmãos Teus amigos Saibam também Diz Pessoal Não vão com tudo Como o irmão Edson tem dito Prepare primeiro A mente deles Prepare a mente deles Vai com calma Assim como uma planta É regada Calmamente Façam isso Com os seus familiares Não fique espalhando Que você descobriu Isso Isso Daquilo Porque você pode Sofrer muito Por causa disso Irmão Muito obrigado Irmão Edson Livro Do falso Evangelho Eu quero adquirir Esse livro Estou me forçando Para isso Como eu tenho E muito obrigado Pela oportunidade Espero que Aconteça mais Mais vezes Um outro ponto Não odeiem Toda testemunha Não odeiem Não odeiem Porque também Estão inocentes Eles estão com aquilo Imunização Cognitiva Você teve a oportunidade De saber a verdade Então Conte para outros Mas de modo cauteloso Como a serpente Ai irmão Então tá aí Porque Vai ser difícil Eles entenderem Por exemplo A A abelha Uma abelha Nunca vai conseguir Fazer entender Na mosca Que o lixo É um lugar perigoso A mosca Não vai entender Isso Nunca vai entender Ok Só pode entender Aos poucos Então faça isso Aos poucos Vai 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 mostrando Aos poucos Então Partilhem o vídeo Deixem um like Se inscrevam-se No canal E muito obrigado Pela oportunidade Que tem Que tens dado Irmão Edson Rey Fique com Deus Uma coisa Que se vê por cima Não desiste De ajudar as pessoas Não desista Continua Mesmo que apareça Pessoas Como tem aparecido Distorcendo Querendo distorcer A tua ideia A tua ideia De uma associação É muito boa Então continue com isso Ok Eu tô aqui em Angola Eu tô aqui em Angola E eu tenho assistido Regularmente Os teus vídeos Então muito obrigado De coração Continue assim Irmão Felipe Muito obrigado Pela sua participação Olha Foi muito legal Creio que Essa live Vai ajudar Muita gente A despertar Principalmente Pessoas que estão Estudando Basta a pessoa Querer acordar O Espírito Santo Faz o resto Quanto ao livro Proclamadores Tem uma irmã Que está em Angola Já conversei com ela E ela vai ter Muito prazer Encontrá-lo E já entregar O livro Para você Tá bom Pode ficar tranquilo Que você vai receber o livro Eu acredito que vai ser Uma excelente ferramenta Sobre outros vídeos O canal está aberto Para o irmão Contar um pouco Da experiência Conta pra gente A experiência Olha Um dia eu estava Analisando isso Pensei isso Fiquei meio Preocupado com isso Sabe Essas coisas são muito legais Para ajudar outras pessoas A raciocinar Tá bom meu querido Deus abençoe você Um grande abraço Muito obrigado Felipe Agora É só conversar Com a nossa irmã Aí em Angola Que ela vai levar o livro Para você Tá bom Vai encontrar com você E olha Tem coisas muito boas Aparecendo aí Mais para frente Deus te abençoe meu irmão Fica na graça e na paz de Cristo E você que está aí Me acompanhando Aguarda um pouquinho Porque agora Nós vamos trazer uma outra live Super interessante para você O Superchat É uma maneira de você ajudar a gente De você fazer com que o canal Ele vá para frente Vejam que o canal Depois que o pessoal começou A se engajar um pouco mais no Superchat O canal ele começou a caminhar Começou a decolar mais Então eu agradeço a cada um de vocês Porque o YouTube pessoal Ele pensa mais ou menos assim Ué Se alguém está pagando Por causa de assistir esses vídeos Que ele pensa assim Tá Então significa que o vídeo é bom Eu vou impulsionar o vídeo E é claro que o YouTube Sempre morde um pedacinho aí também Tá Então por favor Participe no Superchat Ancião Eu não tenho cartão de crédito Como é que eu faço? Você manda o Pix para a Leila Pode ser o valor que você quiser É Cinco reais Dez reais Quanto você quiser Não tem problema Manda o Pix para a Leila Telefone da Leila Já vai estar aparecendo aí Eu vou pedir para a Leila Ou para a Artesly Colocar o telefone Por favor Tá É E eu vou pedir Para vocês Que estão aí junto conosco Tá bom Ajudarem Ancião Eu tenho cartão de crédito Então eu posso Contribuir direto? Pode Basta você entrar aí Nesse cifrãozinho Que tem embaixo Dos comentários Ou nesse cifrãozinho Que tem em cima Qualquer um dos dois Você consegue Tá Que é o sinal do valeu Significa que você gostou do vídeo Faça isso E nos ajude Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri